Olá, meus queridos amigos, estamos mais um round Downy Rádio e hoje a gente vai discutir um caso da doutora Marília e da doutora Alice, que elas laudaram dois casos que eu julguei bem complicado, vamos ver o que a gente consegue extrair. Então, olá Marília, olá Alice. Olá. Vocês estão aparecendo? Tudo bom. Eu acho que... Tá, então beleza. Qualquer coisa eu vou botar aqui no cantinho da tela para vocês aparecerem, certeza. Maravilha. Vamos lá. Então, esse caso Clínica Marília pegou, é um DASH, fêmea de 12 anos, com tumor mamário e tem aumento de volume da escápula do membro pélvico esquerdo. Também tem histórico de DDIV, porque é um DASH, tem que ter, senão não é DASH. Está inapetente, está com dispneia. O clínico pensou em metástase ou pneumonia. Pneumonia, ele foi gentil, né? Pelo que está acontecendo aqui. Pneumonia não é tão assim provável nesse caso. Vamos lá, então. Essa é a lateral direita desse paciente. É um tórax bem complicado, ele é condrodistrófico, né? Mar, tu quer falar algumas coisas dos achados aí que chamaram a tua atenção nesse caso? Pode ser. Fiquei bem confusa, né? Quando peguei, porque é um DASH, então tem as variações da conformação que já confundem, principalmente ali que eu comentei da infusão pleural. A alteração de trabeculado de algumas, de alguns ossos, né? Tem essa proliferação em região de escápula, parece que algumas vértebras têm alteração de trabeculado, mas umas áreas meio líticas. E acho que principalmente isso, assim, que... Tá, bacana, Mar. Vamos passar para outra lateral, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Essa não ficou muito boa, né? Acho que ele estava de espineia, que parece que deu um artefato de movimento. E o tórax está bem poluído, né? Mas esse triângulo aqui me incomoda, isso aqui eu acho que é infusão pleural. Me pareceu mais também do que... É. O pulmão tem osteomatas, né? Tem bronquial, a parte cranial do pulmão a gente não consegue identificar. O membro aqui parece que tem um negocinho ali, que eu não sei o que é. Além das alterações de doença articulada generativa e tem uma proliferação escapular, que eu também não sei o que é. Além dessa coluna aqui, pode ter até uma dicha aqui, né, Mar? É, e eu achei a T12 tão curta, parece que tá faltando ali. Mas não sei, não aparece o memivértebro ao mesmo tempo. Acho que a T12 tem uma área bem radiolucente ali, não sei se é só sobreposição. Pois é, vamos ver. E aqui, tá legal, a técnica dá pra ver um pouco, mas é um dash difícil, né? Isso aqui, isso aqui é conformação, ó. Né? Mas isso aqui já tá demais. E eu achei cranial ali também meio demais, cranial direito principalmente. Cranial direito aqui? Bem cranial mesmo no pórum, parece que entre os primeiros espaços, ele tá meio afastado, meio retraído. Sim. Então, vamos ver o que que tu descreveu? Descrevi um monte de coisa. Olha o... Tem muita coisa mesmo, tá? Qual é a escápula que tá alterada? É a esquerda mesmo, né? É do histórico, eu já não lembro, mas... É, tava... Membro torácico esquerdo. É, inclusive tava a escápula do membro... Do membro prêmico. É. É isso que a gente recebe, né, Mato? Só copiar e colar, né? É, não tem problema, a gente entendeu. É importante. Tá. Então, essa foi a tua descrição. É uma descrição bem minuciosa, porque tem muita coisa acontecendo aí. Vamos ver por onde tu começou. A área amorfa de radioopacidade de sismoles na cavidade torácica ventral, com biteração da silhueta cardíaca nos estudos laterais. A discreta retação dos lobos pulmonares em relação à parede torácica para o conteúdo fluido no espaço peural. Muito bem. E aqui, talvez, seria interessante colocar, além da conformação, condrodistrófica, né? Porque o condrodistrófico, ele tem isso já, né? Sim, às vezes confunde até, né? É. Não sei como colocar isso. Eu acho que essa descrição tá legal já. Mas só pra quem tá nos ouvindo, a gente sabe que o dash tem o ângulo ali, costocondral alterado, e, às vezes, isso pode mimetizar uma infusão, tá? Mas, nesse caso, não. Nesse caso, pelas laterais e pela VD, a gente vê que tem. Passificação alveolar do lobo pulmonar esquerdo, porção hilaripelialar dos lobos cranial e médio direito. Daí tu descreveu as alterações alveolares, que estão pouco definidas, né? Traqueco, lúmen, trajeto preservado, silhueta cardíaca ok, mediastino ok, mineralização irregular, beleza, justifica um pouco o que a gente vê também, tá ótimo. Então, não precisa colocar ali em cima, como eu citei. Aras e osteólise associadas e discreta proliferação ósseo irregular. É, essa osteólise tá bem difícil de chamar, mas tu chamou, então beleza. Eu chamei. Deformidade e alteração do trabecular do ósseo do corpo vertebral de T12, aparentando osteólise da placa terminal caudal, ou hemivértebra, né? É, pelas laterais e juntando com a VD, na VD eu acho que era que tava bem regular. Deixa eu não lembro agora bem. É, acho que era na VD que tava bem regular. Na VD tu conseguiu? Ah, aqui, né? Nossa, verdade, olha só. E as costelas na VD também. Não, fechou, mano. Tá feito já. A nona costela direita, tá muito feita. Tá tudo feio. Nona, décima, décima primeira. É, não. Isso aí provavelmente é metástase. Né? Metástase gosta de ir pro esqueleto axial. Sim. E pra pleura também. E aí tu cita os achados, né? Menos importantes, como as espondilas artroses, ponte óssea ventral, que é a DISH, né? Eu tenho dúvida na DISH. Se tem que ser quatro vértebras, né? Três ou mais, né? Três ou mais. Pra classificadas. Às vezes fica assim. Três ou mais. Então se a gente forçar a barra aqui, já tá em três. Então já dá pra fechar. E a DISH, ela é... Tipo, ela não é só as espondilosas. Aqui a gente tem as espondilosas. É essa placa ali mesmo. Ela tem essa ponte mesmo, né? Então a DISH, ela pode estar associada com outras doenças também. Então isso é a DISH. Pode chamar de DISH. Não vai mudar nada na vida do paciente. Sim. Não é o problema dele. Não é. Não é o problema. E aí tu vai lá pra escápula, né? Que não era o foco do estudo. Não foi feita a escápula. Mas tu conseguiu ver. Distruição óssea, alteração do trabeculado. Tá perfeita a tua descrição, Marta. Tu falou tudo. Talvez... Tu falou daquela região do úmero? Falei, eu acho que depois da escápula. Junto da escápula. Deixa eu ver. É a última frase. Ah, a última frase. É, mas não botei a proliferaçãozinha, né? Na reação. É, e tem uma proliferação... Uma reação... Prodeculado ósseo com associada a reação perosteal, né? Tá bom? Tá ótimo. Fechou. Só pra gente deixar tudo completo. Não tem reação perosteal e tem lise, a coisa não é boa. Então, vamos lá. Tá. Tu citou a primeira coisa ali, a fusão pleural discreta. O que que tu acha que é essa fusão pleural? Provavelmente por infiltração neoplásica. Eu pensaria, mas... É isso que a gente tem que, como radiologista, falar, né? Sim. Você tem muito corrente. Tanto a fusão quanto o pneu motora, que às vezes até o pneu mamírio de astino, não sei porque é um costume, eu acho, de, às vezes, não correlacionar com... É. Eu gosto de botar nos laudos a minha opinião, né? O que que o radiologista acha? Tem fusão, provavelmente, nesse quadro todo, é metástase pleural. E o carcinoma mamário gosta de ir pra pleura. Sim. Então, nesse caso, a gente até poderia colocar aqui, fusão pleural discreta, associada a opafificação pulmonar na violar. É possível, Ma, é possível que isso aqui seja um nódulo. Uhum. Né? Então, talvez... Diagnósticos diferenciais incluem infiltrado neoplásico. Podemos colocar nódulo pulmonar também aqui? Uhum. Uma formação, né? Ou ir lá... Descrever mais aquela área ali. É, vamos colocar mais fácil aqui, ó. Vamos colocar, assim, possível nódulo pulmonar, depois disso tudo. Porque, assim, por essa VD, pode ser tanto pulmonar quanto da parede, né? É, possível nódulo pulmonar ou de parede torácica. Pode ser? Uhum. Entre, aí vou colocar entre... Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto... No sexto espaço intercostal, entre sexto e sétimo, né? Uhum. Aí fechou. Então, entre sexto e sétimo espaço intercostal direito. Só pra gente deixar... Eu entendi tudo que tu quis falar, mas pra deixar completo, né? Mais claro, né? Às vezes o clínico vai ficar olhando praquilo ali. Uhum. Gente, agora... Achei que é esquerdo, né? Ou era devido. Ah, desculpa, esquerdo. Ah, é. Era esquerdo. Também não percebi. Reação óssea predominantemente lítica, poliocitótica envolvendo escapula e úmeros esquerdos. Corpo de T12, arco vertebral e múltiplas costelas. Neoplasia óssea metastática é o principal diagnóstico diferencial. Mieloma múltiplo é muito bacana. Acabou de sair um artigo muito bom sobre as características do mieloma múltiplo na ressonância magnética. Bem legal. Vale a pena dar uma olhada depois. No raio-x ainda é meio nebuloso o diagnóstico, né? Mas sem dúvida é um diferencial. E outras neoplasias também, como o linfoma, poderia usar isso. É, eu tinha pensado mesmo. Tá certo. Neoplasia de origem distinta. Células mesenquimais, por exemplo. Vamos colocar aqui, né? Mas deixa assim. Tá ótimo, tá? Sugere se complementar. Tem que ir até em emangelo. Emangelo? Emangelo, às vezes faz. É, o emangelo. Poderia, né? Tem uns relatos de emangelo que faz essas metástases ósseas. Só que é provável. É, o emangelo sem dúvida. Então, vamos deixar assim. Eu acho que tá legal. Agora, a parte mais importante, né? Que é o próximo passo. Sugere se complementar a sessão com ultrassonografia o que? Abdominal ou torácica? É, tórax. Beleza. É, de tórax. Para melhor a variação pulmonar e parede torácica. Bem como citologia ou biópsia óssea das estruturas envolvidas. Tá ótimo, mano. Perfeito. Eu não sei bem qual estrutura seria mais fácil, né? A maneira de fazer do úmero, da escápula. É, eu acho que isso... Eu acho que não tem problema deixar critério clínico. Porque... Às vezes ele vai fazer a coletar o líquido, o tórax sem tédio. Já vai ser adficiante. É. A gente não sabe como o paciente vai aturar, se precisa de sedação ou não. Sim. Mas eu acho que aqui tá legal, tá? Eu acho que como o próximo passo, como tem muita coisa acontecendo, tu deu o próximo passo, assim, mais nevrálgico, mais importante pra esse caso. Eu acho que tá show de bola. Beleza? Mas eu tenho uma dúvida. Eu peguei um caso, logo depois desse eu peguei um caso que não tinha tanta estrutura óssea acometida, mas tinha alguns ossos. Era... Acho que tinha ilho, fêmur e algumas vértebras. E tinha também histórico neoclássico. E eu só coloquei como provável na plasia metastática. Daí o cliente mandou um e-mail perguntando se não queria ser um osteosarcoma aqui. Eu conversei com ele, provavelmente era menos provável, não dava pra descartar, provavelmente menos provável. Deu até depois disso incluir no laudo, mas botei que é menos provável. Mas não botei feliz, assim, no laudo. Nesses casos, colocar, porque pra mim era mais provável que fosse. É, outra neoclásia óssea primária é muito menos provável, né? Eu acho que como, pelo histórico, tu tá mais correta. Neoclásia óssea metastática é o principal diferencial. E tu já colocou, neoclásia de origem distinta é genérico pra caramba, né? Pode ser qualquer outra coisa. Eu acho que se tu quisesse esmuir o Samaais, tu até poderia, mas vai encher o laudo de informação e ela já tá aí. Que não é tão importante. É. Eu gostei dessa, do que tu falou. Tá. Talvez eu associaria aqui, ó. A infusão pleural com a oposificação pulmonar. Tá? Pra deixar a nossa coisa aí. Tá? Falar que isso aqui provavelmente está relacionado. Beleza? Fica bom. Beleza. Show de bola. Obrigada. Alguma dúvida, Alice? Não. Tô absorvendo ainda essa bomba. Cara, eu acho assim, quando a gente se depara com esse exame, a gente dá uma pequena surtada, né? Nossa, é tipo, onde que... deixa eu ver onde que eu vou começar. É, mas é devagarinho, 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 vai fazendo, vai fazendo. Dá aquela revisada, não, é isso aí, acabou, bora pro próximo. É. É. Né? É, até pedi pra Marina e pra Elô, dá uma revisada rapidinho, só. Sempre é bom, sempre é bom. Sempre é bom pedir ajuda, né? Sim. Tá bom, vamos pro da doutora Alice, uma felina de 11 anos. Falta de apetite há 15 dias e a suspeita é uma broncopatia ou pneumonia. Né? Vamos lá. O que que a gente tem aqui? Uma persa, né? Isso. Beleza. Fala aí, Alice, o que que tu achou? Não, depois a gente conversa. Vai estar escrito lá. É, eu só tava olhando aqui, Tiago, a VD, aí, ela tá invertida. Ah, então tá bom. É, eu esqueci de inverter. Não, tudo bem, eu fiquei na dúvida também. É. Nossa, tá estranho esse coração. É. Mas tudo bem. Eu fui conferir, aí é porque... A identificação tá errada, né? É, não, é porque ela... Ele veio sem tá espelhado mesmo, entendeu? Ele tá identificado do lado direito, só que ela não tava espelhada. Tá. Beleza. Show de bola. Vamos lá, Alice, o que que tu achou aí? É, então... Primeiramente, eu achei um tórax engraçado, né? Assim, pra um gato, um formatinho meio... Meio de baiacu. Ele é meio gordinho, assim. Aí, nessa lateral, eu achei esse cranial radiopaco demais. Eu fiquei na... Então, aí, o coração, nessa lateral, eu achei ele meio bolinha. Não sei se é porque tava fazendo sinal de silhueta aí na frente, né? Aí, tá perdendo um pouco a... Tá, tá bolinha, ele tá um pouco levantado aqui, é verdade. É. Mas olha, presta atenção aqui. Olha onde tá vindo essa pele aqui, ó. Aham. Então, isso aqui, provavelmente, sobreposição, porque não se repete, tá vendo? Na outra instância. Você achou que não repete? É, tem uma linhazinha aqui. Tá mais preto aqui. Aham. E aí, um mistério também... É, essa mineralizaçãozinha aí, que foi um... Essa mineralizaçãozinha? O que que tu acha? Então, na... Eu fui até com você, não foi, Marília? Que eu achei que... Ah, eu fiquei meio na dúvida se, às vezes, podia ser um rinho, sei lá, até uma adrenal. Só que na VD, eu não achei ela. É, meu, ele tem um negócio estranho aqui, ó. E tem que afirmar na dúvida ainda. Tá. E a VD, coração grandão, a gente não vê aquela área mineral, né? Bolou tudo. É, eu não achei. Não, não vê, né? Sumiu. Não sei se ela sobrepôs totalmente a coluna na VD, por isso ela não... Será que não é isso aqui? Parece tão lisinho ali. É, e ela estaria nesse nível aqui, ó. É. Né? Estaria por aqui. E ela não vê, eu não tô conseguindo ver. Que zica. Tá, mas vamos pensar. Vamos pensar. O que que tá naquela região? Aí é retroperitônio, né? É. Então, eu tinha... A silhueta renal, não tá aqui, ó. Não tem uma silhueta renal aqui? Aham. Outra aqui? Não sei se essa é outra. Tô em dúvida. Mas tem uma aqui. É. Então, essa aqui pode ser rim ou adrenal. Uhum. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver a descrição. Então, se desse ortogonais de tórax foram obtidas abrangendo região abdominal crowddown, superexposição da técnica radiográfica... Achei que ficou um pouco torradinho. Ficou, ficou. Ficou porque a gente consegue ver muito bem as vértebras aqui. É. E aí, o pão foi muito preto. O pão foi difuso da silhueta cardíaca e aspecto abaulado. Opacificação intersticial discreta. Traqueia, colúmen e trajeto preservado. Diafragma íntegro. Mediastino sem sinal de alargamento. Espondilose entre T12 e T13. Aqui. Ah, isso aqui é incidental também, tá? Isso aqui é uma... Costela vestigial. Ah, eu acho que eu nem tinha visto ela. Sabe por que é bom descrever isso aqui? Porque, às vezes, eles vão contar para fazer cirurgia. Tem que falar que tem. Então, vamos ver. Ó. Tá aqui, ó. Ah, tá. A transverse meio alterada, né? É. Na outra lateral ela apareceu também? Ah, tem um negocinho aqui. Ah, tá. É legal descrever. Vamos ver aqui quantas letras torácicas ele tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Ah, então isso é uma toracolização de L1. Toracolização. Então, vamos colocar isso lá. Vamos só citar que tem costela vestigial em L1. É direito, né? É direito, é? Direito. Para fazer cirurgia, às vezes, o cirurgião seguia por ali, né? Aham. É importante se falar isso. Pontos de mineralização espaço retropelitonial visibilizados em apenas projeções laterais sobrepostas à silhueta renal. Que eu não sei qual é. Tá? O que que tu acha? Tá. A gente não concordou que tem um rim passando aqui? Não, não. É. Então, beleza. Porque antes eu falei que eu só vi na lateral mesmo. Ah, tá. Legal. Cardiomegalia. Cardiomepatia hipertrófica é o principal diferencial. Lógico, é um persa de 12 anos. Ecocardiografia tem que ser indicada pra esse cara. Ele tem um coração grande, fechou. Opacificação pulmonar sugere edema pulmonar incipiente, será? Porque o edema do... Eu pensei porque o edema do gato aparece com umas caras diferentes. É, eu concordo contigo. Tem uma manchinha aqui, ó. Mas eu acho que tu tava mais apegada no cranial, né? Pode ser. Tá. E tu repara isso aqui na VD? Então... Pode falar que não. Então, na verdade, eu acho um pouco. Baixa um pouquinho? Não é a escápula? Eu acho direito, talvez, um pouco ali. Vocês não tão conseguindo ver os vasos pulmonares aqui? É, eu acho que são eles mesmo que eu tô vendo. Vaso pulmonar? Tá. Então, desapega. Desapega, desapega. Os vasos não tão grandes, assim. Não que ele não tenha, tá? Mas não tá clássico. Eu acho que tá de chamar isso na conclusão. Faça que ação pulmonar, ela é bronquial. E inespecífica. Tá. Aí, tu pode colocar... O que que ele tá acontecendo com ele? Deixa eu ver. Falta de apetite. Então, ele não tá nem tossindo. E não tá nem taquipineico. A gente não sabe se não tá. Ou não veio essa informação. Porque, assim, no pulmonar, o gato fica... Entendi. Não tosse, geralmente. O edema pulmonar, ele não dá tosse. Então, a opaticação pulmonar bronquial, não é específica. Aí, tu pode colocar a broncopatia inflamatória. Inflamatória. Subclínica. Até podemos deixar o edema pulmonar incipiente. Epineumonia. Epineumonia eu tiraria daqui. Então, podem ser considerados como diagnóstico diferencial. Tá? Tá falando. Olha, tem um padrão pulmonar ali que a gente não sabe o que é. Não tem como saber, não. Tá? E a critério clínico sugere sua sonografia abdominal para avaliação do espaço reptoperitonial. Tá. Vamos deixar assim, ó. Presuntiva, litíase ou mineralização. Adrenal. Tá? É normal, é comum fazer a síndrome cardiorrenal. Então, assim, pacientes cardiopatas costumam ter problema no rim. Obrigado. Então, eu acho que dá para ir até aqui. Tá. Não está com tanto aspecto de necrose de gordura. É também linear, né? É. Compreidinho. Eu acho que os dois principais diferenciais, a gente poderia discutir outros, mas são esses. tá? Então, a gente já está falando que é presuntivo, o exame não foi para isso. Tá? E... Eu não sei se isso não é o rim aumentado, mas eu acho que não. Não sei se isso aqui é o rim aumentado. Eu achei pouco, eu não sei também, porque está, né, a dosagem ficou um pouco alta, mas eu achei pouco radioparco, sabe? Essa região está bem estranha mesmo, né? A gente está somando todo esse gás do corpo. É. É, está estranha, mas tem uma área que parece uma renomegalia. Pode ser entendido. Tá? E eu acho, assim, vamos forçar a barra aqui, deixa eu ver. Não, não dá para ver, mas é possível que tenha uma renomegalia esquerda, tá? Mas realmente não dá, não dá para afirmar. Então, eu acho que a gente pode ir até aqui mesmo, de tias renal, mineralização adrenal, doença renal deve ser descartada. Então, a critério clínico, o ultrassom abdominal também é importante para esse paciente, tá? Beleza? Show. E como, assim, como tem uma tendência de colocar tudo no final, como conclusão, deixar como na última parte, eu gosto de deixar a indicação toda no topo. Tá? Então, o que que eu faço? A critério clínico sugere... ecocardiografia é indicada para avaliação cardíaca. Pronto. Tá? Avaliação cardíaca ou do miocárdio, a gente pode colocar. porque como a tua principal suspeita é a hipertrófica, a ecocardiografia também é boa para avaliar o miocárdio e tamanho. Assim, eu estou dando outra forma de sugerir isso, tá? mas tu pode do paciente. Pronto? Tem várias formas de sugerir isso. Aham. Tá bom? Tem uma tendência, eu vejo alguns radiologistas com essa tendência de deixar tudo para o final de indicação. Próximo passo, next step. Aí deixa tudo no final. Primeiro dá os diagnósticos e fala, agora é a hora de fazer isso. Entendi. que tal? Show. Aí só assim, que eu lembrei, porque na hora que você falou da questão de do gato estar com falta de ar e tal, se ele tivesse, né, tivesse tossina e tal. Eu ontem, por acaso, recebi um raio-x de um amigo que ele me mandou o raio-x e depois, na verdade, nem era o raio-x, era aquele scan da Tom, antes, sabe? e me mandou um vídeo da respiração do gato que eu não estava acreditando que era a mesma coisa, porque ele tinha, sei lá, um quarto de pulmão e ele estava só com um pouco de esforço respiratório. Ah, acontece, a gente tem algumas exceções. Já viu bem isso aí, né, Má? Gato é doido. Gato é doido, cara. Ai, gato com hérnia mesmo, congênita, diafragmática, que só tem um pedacinho do pulmão, que está lá de boa, é um achado a hérnia. Eu lembro um gato que veio na residência ainda, era a infusão, tipo, não dava para ver mais logo o pulmonar dele, estavam muito colapsados. E ele estava bem, ele foi para fazer, acho que ele tinha uma suspeita bem, não lembro se era, era uma suspeita bem simples, assim, se era uma asma, alguma coisa assim, era, tipo, muita fusão, não dava para ver pulmonar. E ele passa lá, bem feliz. Doido, né? Uma vez que chegou, uma para mim, foi, a dona levou, porque ela, ah, parou de defecar e tudo mais. Era uma piometra do tamanho, você não acredita. E a gata estava ótima, tipo, foi no veterinário que parou de defecar. É, ele foi louco, tá dito, tá muito forte. Legal. Tens alguma sacada, Alice? Da vida? Ou só do meu caso? Desvamos. É, é, então, eu, eu aprendi essa questão de, você falou de sugerir mais direto a questão da efusão com a, o processo neoplásico, eu não tinha, meu tic-tac não tinha conversado, é, isso, principalmente. E tu, Mara? Eu acho que, a infusão também foi uma coisa aqui, de juntar ela ali com, que nem no caso com o infiltrado neoplásico, às vezes eu deixo ela meio solta ali, e de deixar informações no final com as sugestões do próximo passo, eu também tinha o costume, né, de botar sempre depois o achado, cardeomegalia, sugere-se a cardograna, depois a participação do monar, sugere-se tal coisa. Tô tentando para contar tudo no fim. Eu acho que é uma opinião, assim, sabe, não é um jeito certo, um jeito errado. Eu acho que é uma tendência que eu tô vendo nos rounds, assim, com, com o Solano, com o pessoal lá dos Estados Unidos, eles estão fazendo mais assim, deixando a última parte. Eu acho que isso é até por uma questão de avaliação também. dos teus laudos, assim. Mas eu acho que tem que fazer o que faz sentido. Então, se tu se sentir melhor botando, ó, esse achado faz isso, esse achado faz aquilo. Né? Eu acho que depende de cada laudo. É uma linha tênue aí que a gente, porque às vezes se você deixa muita coisa lá em cima, às vezes ele esqueceu e leu só a conclusão lá no final, ele esqueceu a primeira sugestão que tu deu e ele se lembrou da última só, porque ele leu a última. Deve ter algum motivo, eu acho que é esse. Eu acho que fica melhor também. Tá tudo junto ali, né? O que eu posso fazer agora. É, um compilado do pós, né? Do próximo passo. É. Então tá. Show. Até daqui a pouco. Até no próximo round, então. Deixa eu gravar aqui. Um abraço, pessoal, para quem acompanha a gente. Tchau. Tudo de bom, espero que vocês tenham gostado. Mais um Rounds da Unirádio. E é nóis. Um abraço. Um abraço.